Meu nome é Favela Negodão Gás Estamos aqui na Favela Junina Mais conhecida agora como Casas Populares Aliás, assim que passar o frio Toda essa galera aí Que tá sendo acolhida no Barracão de Zinco lá no CSU Vai voltar a vida deles normal, aquela vida Que vira e mexe o filme aqui, tá ligado? Enquanto essa frente Fria permanecer aí Aí o pessoal vai ter amor, carinho E muita paz pra essa galera Mas depois que a frente fria passar A galera volta pra realidade A realidade é essa daqui, ó E aí, irmão? É isso mesmo, rapaz Pode olhar, ó E aí, Romarinho, beleza? E aí, nega? Demorou, entra lá pra nós ver, amor E aí? Não, não, bom apetite, vai fundo aí Quando a frente fria passar A realidade é essa daqui, ó Aí acabou o amor, acabou o carinho, meu irmão E essas daqui, ó, é nóis Então, então esse aqui é o conhecido como Esse daqui é o quê? O barraco do Arlindo? O barraco do Arlindo A gente tinha a banca do Arlindo Agora nós temos o barraco do Arlindo É o barraco do Arlindo? Ô, tá bom que bagulho, né, mano? Todo respeito possível, entendeu? Sem qualquer tipo de alteração Só que aqui é o nosso espaço Que tá feito no momento Só que muitas vezes a prefeitura Ou a administração não sabe ver a nossa qualidade Não sabe ver os nossos defeitos Beber uma pinga, mas não sabe o que a gente pode oferecer Então a falta de emprego é muito grande aqui na cidade Ô, vocês estão torcendo pra essa frente fria ficar pra sempre? Que aí o pessoal ajuda vocês Se a frente fria ficar pra sempre, aí pra sempre vocês vão ser, né? Sim, né, porque tem aquilo, né? Quando a frente fria for embora, o que vai acontecer? Voltar à vida normal Aí já era O ferro velho, ferro velho Quem faz os corredores, a reciclagem, a reciclagem A reciclagem, quem fica na maneira que a gente fica assim Quem fica assim Essa é a realidade Vocês vivem a vida inteira assim? Vivemos Só quando foi que veio essa frente fria aí mesmo Que o pessoal achou que ia morrer todo mundo Pessoal que ia morrer pra não ficar pior do que no ano passado, né? Aí que deram esse pano aí Aí que todo mundo ficou cheio de amor e carinho Aí ou seja, aí é querido, é amor Mas depois que a frente fria foi embora, semana que vem, e aí? Aí vocês ficam invisíveis de novo Não, a gente fica transparente, ou seja, ninguém enxerga a gente Que fita, né, mano? Complicado Pode crer mesmo, é essas mesmo, né? Na hora que a frente fria foi embora Foi embora a frente fria Você já vai ser espirrado lá do ginásio Na hora já vai ser espirrado Não sei E aí vai ficar aqui, mano, no mocozinho aqui mesmo Essa aqui é sua vassoura, ô? É Que fita, mano E aqui é o seguinte Aqui antes de ter essa oportunidade momentânea, né? Aqui já chegou a dormir oito pessoas Caramba, aqui, mano, no moco? Não, tô em sério Caramba Oito pessoas Então você vê que nós temos um acolhimento um com o outro Não importa Vocês, mano, é que faz o corre de vocês, né, mano? Tem excursão, tem aqui comida limpa, lógico Pode crer Vocês mesmo se viram aí, dá os pulos Pode ser um restaurante Só que tudo com higienização Todo dia e tal Tomei banho Entendeu? Amor, isso mesmo Pessoas se alimentando Certo? Se alimentando Pô, podia ter uma parada dessa daí Que o governo fez direto, né, mano? Um lugar pra vocês irem Tomar um banho Vestir uma roupa, né, não? Isso, isso Tem uma sopa lá Uma janta, né? É uma casa transitória, né, mano? Deveria ter uma casa transitória Mas tem que ter também algo, né, mano? Ter aquilo Ter um incentivo Um incentivo da prefeitura O incentivo da prefeitura É pra ver a qualidade que aquele ser humano Aquele jovem Uma jovem Pode oferecer pra sociedade Né, só mesmo E ver como um alcoólatra Como morador de rua Como um dependente de álcool, né? Ou seja, qual que for a dependência Pode crer Então é isso, mano Dá uma oportunidade de um serviço pra gente Deixa eu falar Na hora que fechar o ginásio lá Que essa frente fria foi embora Onde vocês vão tomar banho? Não procura em qualquer lugar Na cachoeira Aonde? Na cachoeira Para, você é louco Eu só falo uma coisa Eu procuro tomar um banho Num local que tem água Ou seja Na cachoeira Isso quando o tempo Tiver um tempo Quente, lógico Então, mas se a prefeitura Disponibilizasse aí um lugar Pra vocês tomarem banho De vez em quando Sim, sim Fazer uma geração Exato, exato Tudo na ordem Vocês vão lá Tomam um banho de vocês E voltam pra casinha de vocês Aqui pra vida, né Porque vai ser essas mesmo, né Vai ser essas mesmo, né Só que também estão porém Aqui não vai ficar pra sempre, né Será que essas casas populares Aqui não vai ficar? Não sei Ih, pelo jeito, mano Pelo jeito essas casinhas Vão ficar aqui, né Os caras não vão desabrigar vocês Essa casa aqui já é de vocês Por uso de capião Se ficar, eu ajudo Só que também Se for pra ficar Tem que ter pessoas certas Você quer essa casinha Pra você aqui? Eu quero É o início da gente Guardar uma roupa Fazer um rango Dormir tranquilo Que em paz A gente não Não fica na rua Pode crer É verdade Ficar tranquilo Tá certo então Firmeza? Agora fala sério Abraço pra vocês Meu nome é Favela Agora Agora é sério Boteco do Arlindo É nóis mesmo